... Ok, gente, vamos lá Meu nome é Daniela Podem me chamar de Tia Dani Pode me chamar de Tia Dani A gente vai Eu vou começar esse novo jogo aqui Que ele é Um jogo que ele chama de Merch Em inglês Mas é tipo de combinação Então vamos lá, primeira vez que eu jogo esse Eu sou viciada nesses jogos Então vamos lá, vou clicar na laranja Só que eu vou Se eu precisar Me dá só um segundo Eu preciso Ai meu Deus, onde que é? Eu quero baixar um pouco o som do jogo Tá muito alto Ok Tá bom jogo O problema com esses jogos é que as coisas vão acontecendo Se você conseguir controlar E o tutorial Para você começar É sempre muito bom Porque eles não te deixam fazer outra coisa Você tem que fazer o tutorial todinho Então o que eu estou fazendo aqui agora É fazendo o tutorial Então o Roger Harpsey falou né Ai eu estou bem Mas ainda estou muito feliz em vê-lo Nem sei o que que era Mas é que eu perdi Então produzir item Para continuar Ok Agora aqui Ainda não sabemos De onde vem essas ervas da linha Mas temos que cortá-las Para liberar espaço E obter recursos Então vamos cortar aqui Ai Calma Calma Agora podemos fundir Nossos recursos Pelo paideiro Ai daí Mais um prêmio Trabalho Obrigada A gente pode trabalhar Criar objeto Vamos lá Ai Lá vem o moço de novo Ai Você não precisa esperar a vida inteira Para que isso aconteça Tempo é dinheiro Vamos acelerar as coisas Ah tá E aqui está a nossa recompensa Pelo seu trabalho Bem executado Muito obrigado moço A melhor coisa É que você nunca sabe O que está dentro Você não está animado Para descobrir? Não Vamos abrir Novo emissão Terra limpa Clique para continuar Ok Ah Agora eles vão me dar a opção De tirar um pouco O som Eu tiro o som Eu tiro a música Eu tiro a música Eu tiro a música né E deixo o som Ok Sem música é melhor né Aquela música estava muito Muito Eu posso cantar para vocês Se vocês quiserem Eu posso cantar para vocês Ok Limpei aqui Eita Opa Eu acho que esse negócio está em Português de Portugal Sabia? Eu não sei Eu não sei Já liberei mais uma área Deixa eu só conferir isso aqui Português Não é português mesmo Só tem um português Esse é esse português mesmo Ok Vamos continuar A gente pode fazer um Clicar aqui nela Que eu acho que ela Ó Você deve estar no nível 5 Para limpar o terreno Mas eu não cliquei Para limpar o terreno Eu cliquei na moça Que agora eu sei que está livre Afirmação E ela me deu Um Negocinho desse E tem outro desse Ótimo Calma É Aqui A gente pode juntar Esses três aqui A gente pode juntar Se a gente juntar Essas aqui Boa E a gente junta aqui As pilhas estão aumentando Se é que você me entende Vamos formar essa pilha Pressionando sobre ela E não se esqueça de acelerar Podemos encontrar maneiras Melhores de usar o nosso tempo Ok O que devemos fazer com este panheiro? Nada ainda Precisamos de muito mais feno Se você quiser trazer de volta A glória da ilha Não tenho certeza De como a grandeza Se relaciona com o feno Mas Você é muito mais versado No que está acontecendo aqui Então Confio no seu julgamento Uh Lisa Whitlock Ok Criar objeto Criar objeto Ai babaquinha Ok Agora a gente Ah A maçã não está ainda Eu sei Esqueci moço É É Eles põe esse junto Eu acho que eu posso Criar aqui Isso Ah E agora eu vou mandar esse Vamos tirar essa erva da minha E essa erva da minha Só que eu vou tirar dois Você está vendo aqui São dois Um Um Uh Põe o freno Vou fazer assim Vou fazer assim Vou fazer assim E Pá E aqui a gente tem mais um aqui E Pá Olha Bom trabalho Muito obrigada Muito obrigada E agora eu posso juntar esses dois aqui Eu posso juntar esses três aqui E fazer uma moeda E fazer esses três aqui e fazer outra moeda Vou mandar esse E mandar esse Eita Está acontecendo tudo muito rápido Eu tenho uma vaquinha Oi vaquinha Qual o nome que a gente vai dar para essa vaca? Mona Vaca Mona Hahahaha Oi vaca Mona Ai que linda Deixa ela ir Agora a gente vai abrir aqui Esses dois baús Calma net Consigo abrir dois baús Vamos abrir este Uh Uh É muita coisa gente Está acontecendo Acho que vocês tem que prestar bastante atenção ainda Olha O que que é isso? Veja É um machado Devemos usá-lo para abrir o caminho através do matagal? Você pode realmente lidar com isso? Eu sei que não posso Mas eu conheço alguém que sabe como lidar com isso Uau Quantas missões Eu tenho que fazer um amigo E produzir um item Vamos lá E a vaquinha Como a agricultura vai nos ajudar a encontrar meu avô? Vim saber que ela estava procurando o avô dela Paciência Lisa Archibald Não Errei Paciência Lisa Archibald É meu melhor amigo E quero encontrá-lo tanto quanto você Mas também devemos cuidar da ilha Caso contrário Caso contrário Ele não terá nada para onde voltar Vamos aqui Mona Você Ai meu Deus Uma coisa que Archibald me ensinou É manter um diário Vamos ver o que temos que fazer para melhorar a ilha? Vamos A gente tem que achar O que? A mãe da Mona Mona Olha Dei palminha da Lisa Mona Lisa Agora que eu vim Mona Lisa Amei Não, não quero salvar jogo ali não Ok, Mona Lisa Vamos lá Eu sou muito idiota Ok Vamos continuar fazendo aqui os nossos senos Porque a gente só passa para a próxima tarefa quando a gente termina essa Eu não vou passar para cá agora não, tá? Porque senão Eu não terminei aqui Já estou fazendo aqui ó Aqui embaixo olha aqui ó Tem esse aqui para fazer ainda que a gente não terminou Não fica muito ó Não fica Né? Acumulando coisa Vamos abrir aqui Mais feno Só dá fé nesses negócios O cavi Ixi Esse é diferente ó Tá trancado Vamos pôr ele aqui no cantinho Tá Tá Vamos pôr esses fenos todos juntos Porque aí Porque aí A gente colocando os fenos todos juntos A gente consegue A gente consegue A gente consegue É Fazer aqui o que eu quero ver Olha Aqui já destrancou Credo não acaba Ok Opa Mais feno Só dá feno Só dá feno Só dá feno Uma laranja Vou abrir aqui Acho que tá indo todo mundo rápido gente Tô achando o máximo Outra vaquinha Ih gente Achei que não vai poder ficar com a Mona Aqui agora vai ser Mamona O nome dessa Mona e Mamona Mas só que as nossas vaquinhas E se não encontrarmos esse misterioso machado O tempo está se esgotando E a ilha precisa de nós Relaxar Ué relaxar Eu acho que ele quis dizer relaxa Relaxa Ele está em algum lugar aqui Já que não tem nenhum outro lugar pra ir Nós apenas temos que parecer melhores Bem moço O que eu tava dizendo? Tamo acreditando Clap, 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 clap Então Agora a gente tem A Mamona Essa é a Mona Essa é a Mamona Essa é a Mamona Prazer Mona Prazer Mamona Hahahaha Mas eu acho que infelizmente nós não vamos ficar com elas muito tempo Porque a gente tem que fazer aquela outra Cadê o livro? Ah tá aqui Não Não Ah, pera Oi, tá vendo? Eu tenho que... Ui Calma Devagar Coletar 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 Não, não era isso que eu tava procurando não Mas vamos coletar Tem coisa pra coletar Vamos coletar Esse aqui Coletar, coletar Esse aqui Coletar, 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 coletar Esse aqui Coletar, coletar Esse aqui Coletar, coletar Esse aqui Coletar, coletar Coletar, coletar Tum 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 Opa Tem mais um aqui Acabou-se? Não É que eu cansei de falar coletar, gente Fiz até um funk do coletar Que coletar já perdou o sentido de tanto que eu falei coletar Agora eu não sei mais nem o que que significa coletar Você pode limpar as suas pernas agora mesmo Tô tentando Obrigado Você achou que o tempo parou na ilha? Achou? Como assim tio Roger? Desenvolvemos maneiras mais eficientes de mesclar Enquanto você estava ausente Veja por si mesmo com o feno Parece excitante e intrigante Tio Roger Não, eu li tudo errado, gente Desculpa, eu não vi que era a Lisa que tava falando Parece excitante e intrigante, tio Roger Veja-me se tornar o especialista em mesclagem Ok Esse português é estranho Eu já sabia filha Pra quem joga muito esse jogo A gente já sabe que se você juntar 5 Dá 2 Dá 1 de brinde Aqui é Expert Me joga muito Não tem noção Eu gosto de jogar Eu tenho 5 jogos que eu fico jogando Mas eu comecei esse aqui do zero Pra poder mostrar pra vocês Mas aí gente, ó Hoje a gente vai parar aqui, tá? Eu não vou continuar Não sei se eu não vou continuar Não, deixa eu continuar só até achar a mãe da Mona e a mãe da Mamona A mãe da Mamona A mãe da Mamona A mãe da Mamona Vamos ver Uma bolsa pequena Fecha aqui Vamos ver o que que tem nessa bolsa Uh O que que é isso? Ah Forma essa Arvorezinha aqui, ó Ah Vai fazer esses Pé de laranja Interessante Agora vamos aqui E o outro E esse 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 Caramba, sou muito Opa Pensei ter me lembrado da ilha está cheia de frutas Isso significa que estamos no caminho certo Muito bem, Lizzy Vamos recolhê-los e levar para a bolsa Coletar item Ah, meu filho, já entendi Banana, 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 banana Bom trabalho Muito obrigada Obrigadinha Obrigadinha Eu ganhei uma bananinha Vocês viram que eu juntei aqui, né? Quatro baús Quatro baús Quatro baús Quatro baúzes Por que que eu juntei quatro baúzes? Por quê? Agora a gente Ou quatro Três, né gente? Vamos aprender a contar Vamos voltar para a escola, né? E aprender a fazer conta Porque não está dando certo aqui o negócio E a gente tem mais um fenômeno Sim A manutenção de uma ilha é exigente e requer muita energia Não seria ótimo encontrar uma fonte de recarregar nossas baterias? Sim Opa Degrades Beleza Ok Mais um baldezinho para nossa coleção que está trancado Deixa eu colocar aqui Opa Essa banana Aqui do lado aqui É que eu gosto de deixar as coisas um pouco organizadinhas Ah Queria mais um feno Não Não tem mais um feno Mas vai Agora a gente tem outra vaquinha A gente tem Mona e Amona E Ah Mona, Mamona e Maminha Não Mamina Mona, Mamona e Mamina Mas a Mona, Mamona e a Mamina Vão se transformar na Mamãe Olha Mamãe Daqui a pouco fica pronto Enquanto isso vamos abrir aqui esse balde E esse aqui também E colocar essas pedrinhas juntinhas Pedrinhas Vamos fazer mais uma chantinha vermelho E deixar isso aqui um do ladinho do outro Deixar esse aqui também É Tá Vamos ver o que que acontece Boa Boa Ó a Mamona de volta A Mona vai Mas ela sempre Ó Ó Ó quem tá chegando Quem tá chegando Mamona Não Não gente Vocês são burros É a Mona Mamona é a outra Essa é só Mona Tá bom Mona Eu hein Palhaçada Vamos lá Mona fica aqui pertinho da sua mamãe Mas a mamãe Deixa eu ter que dar uma foto pra ela Ó Vamos juntar o escrito aqui Eu ainda não entendi Lembro de vir aqui Lembro de vir aqui quando era uma garotinha Eu estava absolutamente repleta de animais e plantas O que aconteceu? Aqui é uma garotinha Aqui ele fala repleto Esse português traduzido tá maravilhoso É por isso que você está aqui Para nos ajudar a resolver esse mistério Seu avô já tentou Mas desapareceu Você é nossa única esperança de encontrá-lo e salvar a ilha Ok Vamos trazer de volta a vida aqui Cumprimos a missão de trazer a Opa Mamãe Que eu não sei o nome pra ela Se alguém me der o nome pra ela É a mamãe e a Mona A Mona vai ficar aí Iêêêê Bom trabalho Clique para continuar Turun 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 ganhei mais energia Hum 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 Se este machado não fosse tão pesado Eu o teria pegado Porque estou perdendo a paciência esse aqui e sem um bom motivo precisamos apenas encontrar mais alguns desses machados para que seu dono se revele ok ok pessoal vamos parar por aqui porque se deixar o passo o dia inteiro aqui jogando isso não é legal tá bom esse é para fazer bananeira esse é para fazer laranjeira se deixar eu passo o dia inteiro aqui jogando e aí não vai ser legal porque eu tenho uma vida para seguir eita que aconteceu tudo muito rápido aqui eu tenho uma vida para seguir eu não quero né ó a gente já vai conseguir o moço eu não vou chamar de axel não vai dar um nome para ele tá bom a lisa vai ficar lisa mesmo mas o o axel vai mudar o nome talvez mas por hoje é isso pessoal muito obrigada para quem assistiu aqui é se vocês gostarem me avisem e aí eu vou continuar fazendo esses vídeos eu tô esse é o primeiro vídeo que eu faço assim e eu tô testando desculpa aí o microfone se tem algum ruído é porque a minha meus equipamentos são equipamento de pobre que eu sou